Salve galera, começando o primeiro vídeo do canal, agora como canal caneta Vocês devem estar estranhando um pouquinho aí o nome do canal, também estou estranhando um pouquinho Mas a gente se acostuma E hoje é dia de jogo Hoje é a estreia do nosso time, o Estudantes E nós vamos enfrentar hoje o Galácticos Já estou aqui arrumando minhas coisas Aqui, a chuteira que eu vou usar hoje Vai ser a Predator Foca, que vocês já conhecem Nós vamos jogar em SoulSight Mas eu vou usar uma chuteira de quadra Futsal Pois eu não tenho nenhuma modelo SoulSight Não recomendo que vocês façam isso Até porque escorrega muito Eu não gosto de usar Mas eu não tenho, então vamos usar a que a gente tem mesmo A maioria dos nossos jogadores vão estar utilizando a Futsal Do outro time também Então eu acho que isso não vai comprometer muito o resultado do jogo A luva que eu vou estar utilizando hoje É a HO Soccer, a modelo One Que ainda está aqui na bolsa A primeira vez que eu vou estar utilizando ela Já lavei É importante você lavar a sua luva assim que você compra Se quiser posso fazer um vídeo mostrando como é que se lava a luva da maneira certa Que muita gente pensa que é só lavar E mais nada Essa é uma modelo corte negativo da HO Soccer Nunca tive uma luva corte negativo Já tive uma roofing, já tive flat Mas essa é a minha primeira luva em corte negativo O time que a gente vai enfrentar hoje Já joguei contra eles, já tive a oportunidade de jogar contra eles Já tive a oportunidade de jogar por eles Acho que umas 3 vezes ou 2 vezes, alguma coisa desse tipo O time é bom, o nosso time está entrando pela primeira vez Está jogando pela primeira vez junto, mas é um time de pessoas que já se conhecem Eu vou estar gravando para vocês lá Espero que dê tudo certo na gravação Que não falte memória nem nada do tipo E... Até o jogo Eu vou estar gravando para vocês 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 Come on, give me your soul Hey, I want your soul Come on, give me your soul Hey, I want your soul I want your soul I want your soul Give me your soul Hey, I want your soul Come on, give me your soul Come on, give me your soul Come on, give me your soul Give me your soul I want your soul Come on, give me your soul Give me your soul Hey, I want your soul Give me your soul Hey, I want your soul Give me your soul Give me your soul Give me your soul I want your soul A CIDADE NO BRASIL 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 E aí